E o chamado Sistema S, que inclui o Senac, Senai, Senar e Senat, vai receber quase 700 milhões de reais do Ministério da Educação para custeio do Bolsa Formação. O programa oferece vagas gratuitas a estudantes de escolas públicas, trabalhadores que estejam recebendo seguro-desemprego, beneficiários de programas de transferência de renda, população rural, índios, quilombolas e pessoas com necessidades especiais. O MEC também anunciou 17 novos parceiros estaduais que terão cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec. Em todo o país, mais de 1.550 instituições oferecem cursos do Pronatec.